Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, começando mais um vlog por aqui Domingão, de sol, deixa eu mostrar pra vocês como que tá o dia hoje Olha isso, que dia bonito Acabamos de chegar de Santo Estevão, que é o interior da Bahia, aqui pertinho de Salvador É onde moram os pais e os irmãos de Mateus E hoje, especificamente, é aniversário da irmã dele E a gente foi lá ontem, de manhã, ficamos o dia todo, comemoramos o aniversário dela a noite ontem E hoje no café da manhã E voltamos pra casa, agora são meio-dia E a gente veio cedinho, porque hoje o Mateus viaja no final do dia E aí não dava pra gente passar o dia todo por lá E resolvi chegar aqui em casa e gravar esse vlog pra vocês Pra vocês acompanharem aí esse dia de domingo aqui Com a gente, que foi um pouquinho diferente da nossa rotina, geralmente, né? A gente acorda, tem acordado, ido à missa, tomando café na rua Hoje foi um pouquinho diferente Até pensei em tentar gravar alguma coisa por lá Mas não tinha muito o que mostrar Então chegamos em casa agora, só fiz tomar um banho Tá bem calor, como eu mostrei pra vocês, o dia está bem ensalarado E quinta-feira, quatro da manhã Então a gente só tem segunda até quarta, né? Porque quinta cedinho a gente viaja juntos Então o Mateus vai hoje pra São Paulo a trabalho Volta terça de madrugada E quinta a gente viaja juntos Então esses próximos dias aqui vão ser muito de ajuste pra viagem Então provavelmente eu não vou comprar nada no mercado Pra fazer aqui, pra ter em casa, né? Porque talvez uma frutinha ou outra Porque realmente estamos zerados de frutas Mas não dá pra comprar muita coisa, né? Porque são poucos dias E entrar aí na função também de lavar roupas Porque tem muita roupa pra lavar, pra gente poder levar pra viagem Muita não, né? Mas as roupas que vão sendo utilizadas aí ao longo da semana Muitas delas a gente vai querer levar Então já vou começar agora aqui a montar uma maquininha de roupas Devo almoçar na casa da minha mãe Aí ia depender, almoço lá Depois já passo no mercado e aí venho pra casa É... vamos ver aí As garotas na poltrona delas E amanhã chega o nosso sofazinho daqui E também uma cortina que a gente vai colocar aqui nessa parede Então teremos novidades aí amanhã E eu com certeza gravo tudo pra vocês E amanhã chega o nosso sofazinho aqui Essa dica eu já deixei aqui com vocês Mas vale dizer de novo Roupa de academia eu sempre, sempre, sempre lavo com desenfatante Então coloca o desenfatante Eu uso lisoforme Mas pode ser qualquer um que você leia no rótulo Que tá indicando pra roupas Então não pega qualquer desenfatante no mercado Lê sempre no rótulo Se é possível usar em roupas Tem ele, tem um pinho sol Eu sei que tem um da homo também E eu sempre coloco no lugar do amaciante Então eu coloco o sabão líquido O lisoforme no lugar do amaciante E coloco um pouco de vênish pra fazer uma pré-lavagem também E assim, depois que eu comecei a fazer isso As roupas, principalmente as de treino Que são as roupas que suam mais Que era onde eu sentia, né? Que ficava mais impregnado aquele cheirinho ali do suor Resolveu 100% Então fica essa dica aí pra vocês Música Música Chegando aqui no shopping Para Matheus cortar o cabelo E depois a gente vai na casa da minha mãe Almoçar rapidinho, voltar para casa Acabei de chegar em casa do almoço Na casa da minha mãe E duas caixinhas me esperavam Lá embaixo A primeira é a reposição Do meu whey de buttercooks Que acabou por aqui Daí comprei esse potinho aqui De 450 gramas E Esse aqui foi um recebido pago Que eu comprei E aqui foi um recebido recebido De uma marca que eu amo Amo, amo Super coffee de vanilla E de choconila Amo demais E aí E aí Quando eu arrumei minha gaveta Meu guarda-roupa Eu arrumei essa gaveta aqui De pano de prato também Coloquei duas colmeias Daí tirei alguns panos de prato agora E vou preencher aqui Ó, como fica uma paz Daria para dobrar mais iguaizinhos, né? Mas eu acabei indo colocando aqui E nem todos são exatamente do mesmo tamanho Mas Só de ter assim todos visíveis É perfeito Oi, gente Cinco e meia por aqui Vou lanchar agora Eu fiz isso aqui mais cedo Acabei filmando só no Instagram E não mostrei aqui Mas é Tipo um moussezinho de maracujá Só que hoje nem a gelatina eu coloquei Então aqui é só iogurte Whey e maracujá mesmo Para ficar aqui de lanche Fica bem, bem, bem gostoso Eu quero inclusive provar o whey de maracujá da Dux Que eu não preciso usar a fruta mesmo, né? Que dá um trabalhinho a mais Mas, obviamente, a fruta também É a fruta, né? Eu mostrei para vocês fazendo Em algum outro vlog Eu mostrei fazendo um moussezinho de maracujá E coloquei um pouco de gelatina Para dar uma consistência melhor E, obviamente, se a gente estiver fazendo um mousse A receita tradicional Pelo menos a tradicional para mim Que é creme de leite Leite condensado e maracujá Só esses três ingredientes já deixa O mousse bem firmezinho Mas, no caso de fazer usando Iogurte natural e maracujá Sozinhos eles Ele não fica uma consistência, assim, de mousse, né? Fica mais molinho, ó Fica o iogurte mesmo O sabor é perfeito Lembra muito o mousse Principalmente pelo docinho do whey Inclusive esse aqui de doce de leite Ficou perfeito Mas a consistência não fica, né? Então a gelatina serve para isso Mas tem que ser muito, muito, muito pouquinho Porque senão ele perde a consistência de mousse Mais aeradinho, assim E fica uma consistência meio pudim Meio... Sabe a gelatina sem sabor? Porque eu particularmente não gosto muito Dessa textura específica Que a gelatina Em grande quantidade deixa Então aí tem que ter esse cuidado Mais um moussezinho aqui Improvisado Fica assim E aqui tem uns pedacinhos, ó Do whey Nossa, fica muito gostoso isso aqui É um lanchinho bem geladinho Bem fresco Para os dias de calor Fica perfeito E agora O Matheus já viajou Na verdade ele está A caminha do aeroporto Ele saiu tem poucos minutos E eu estava ali Resolvendo os últimos detalhes Da nossa viagem Que Acontecerá nessa quinta-feira Comentei com vocês, né? Que daqui a três dias A gente viaja quinta-feira De madrugada Então está muito, muito, muito perto Essa semana vai Voar E Não sou de fazer suspense A gente vai para os Estados Unidos A gente vai para Miami E para Orlando E essa viagem, gente Foi extremamente, assim De última hora Porque Matheus está indo Especialmente para Cumprir uma agenda de trabalho Que ele vai ter lá Durante alguns dias da viagem E Quando ele veio com A notícia, né? De que ele viajaria A gente pensou juntos Por que não? Eu ir também E aí a gente amplia um pouquinho A viagem, né? Se ele fosse sozinho Ele passaria Só uns três, quatro dias Lá no máximo E aí a gente falou Ah, vamos então Vamos juntos Se aí a gente aumenta um pouquinho O tempo da viagem Então Vão ser dez dias De viagem Vai ser a nossa primeira Viagem internacional Juntos Eu já viajei para fora Ele também Nós dois já fomos, inclusive Para os Estados Unidos Ele já morou nos Estados Unidos Durante um tempo Fazendo intercâmbio Inclusive ele morou no Alasca também E eu fui com 15 anos, né? Na viagem de 15 anos Eu fui para Orlando E para Nova York E com 18 anos Eu fui para Nova York de novo Então eu já tenho muito tempo Eu tenho 27 hoje Já tenho quase 10 anos Que eu não vou lá E dessa vez eu vou conhecer mais Miami Que é uma cidade que eu só passei, né? Eu pousei em Miami E logo a gente pegou um ônibus E foi para Orlando Então eu só conheci Miami assim Olhando muito rápido Não deu para conhecer nada assim Muito específico de lá Então vai ser Vai ser muito bom Poder fazer essa viagem agora E a gente vai ter alguns dias Para curtir lá juntos, né? Então vamos passar dois Na semana completa Vai ter o feriado também Do dia 29, né? Da sexta-feira santa E os demais dias da noite Assim a gente vai fazer Programações juntos Mas vão ter dias Que ele vai estar 100% envolvido Com o trabalho E aí eu vou sair lá Sozinha, passear Enfim E eu estou muito empolgada Com essa parte também De poder fazer alguns passeios Lá sozinha Para poder gravar Bastante coisa para vocês, né? Então eu estar nos planos aqui Poder entrar nas lojas Principalmente nas farmácias Nos mercados Que tem muita coisa diferente E poder gravar para vocês Então acho que vai ser bem legal também Pelo lugar que a gente vai ficar Ali em Miami Eu já olhei que tem muita coisa perto Então tem Target TJ Maxx Tem o Ross Que são lojas de departamentos grandes Assim, né? Enfim, para quem já foi lá Já ouviu falar Já pesquisou um pouco Sabe que são lojas Que vendem bastante coisas Mais baratas Assim, enfim E é isso Espero conseguir gravar bastante lá Só dar muito conteúdo para vocês Quando eu fui ao shopping Ali com o Matheus Para ele cortar o cabelo Eu aproveitei para passar Numa casa de produtos naturais E comprar esses sachês Para levar para a viagem Pensando em levar Para ser uma opção Enfim, se eu precisar De fazer algum lanche rápido É fácil consumir isso aqui Então, colocar isso Com uma fruta, por exemplo Ou misturar com algum shake Alguma coisa Enfim Se precisar de alguma opção rápida Assim, de um lanche Para consumir E proteico, né? Eu não sei como é que vai ser Minha alimentação De modo geral lá Eu comprei esses quatro Daí eu comprei esse De chocolate branco Para provar Já vi muita, muita, muita gente Falando bem E comprei Então, comprei três desse Porque eu tenho certeza Que eu vou gostar Eu acho que é um sabor Mais neutro E comprei esse de cappuccino Também para eu provar E aí, lá no caso A gente vai ficar Como eu falei Em Miami E em Orlando No nosso hotel de Miami Não tem café da manhã Então a gente vai tomar café na rua E em Orlando tem café da manhã Então, o sachê de whey O que eu pensei foi Então, ah No café da manhã Eu servi uma poção Ou pedi no restaurante Uma poção de frutas Daí eu consigo misturar E, né? Jogar por cima E aumentar um pouco a proteína Ou então Se eu for tomar, sei lá Um shake de alguma coisa Que eu posso pedir em algum lugar Posso bater isso aqui junto também E aumentar a proteína Então, só para ter essa opção Caso seja necessário E se for o caso Bater isso aqui com água E tomar Numa ocasião Em que eu preciso De um lanche rápido também Eu não gosto de tomar whey com água Mas também Não deixa de ser uma opção rapidinha Enfim, eu imagino Que a minha alimentação lá Vai ser muito carboidrato E muita gordura Porque é o que tem muito, né? Então, com certeza Eu vou comer bastante doce Vai ter muita massa Muita pizza Muito hambúrguer Que por mais que o hambúrguer Eu tenho a carne ali Da proteína É muito Muito carboidrato, né? Muito pão Batata frita Esse tipo de coisa Então eu acho Que a minha alimentação Vai caminhar muito Por esse sentido Então Um sachêzinho aqui de whey Ajuda A dar um pouco Da essa equilibrada, né? Se for necessário Mas também Sem muita neura É muito mais Pela praticidade mesmo E O segundo recado Que eu queria deixar aqui com vocês O primeiro era da viagem Para onde estamos indo O segundo é sobre Isso aqui Que tem relação A partir de agora Este perfil Este canal Que vos fala É parceiro da Dux Então a partir de agora A gente tem cupom de desconto Por lá Eu falei com vocês No último vlog Que eu estava tendo Uma reunião com uma empresa Que vocês viam muito por aqui E que logo mais Eu ia falar Que acreditava que seria No vlog seguinte E está aqui A notícia Agora nós temos Cupom de desconto Na Dux Nat É de Viges Para vocês conseguirem 15% de desconto E é E é um cupom de desconto Cumulativo As outras promoções Do site Então se o site Já estiver em promoção Vocês colocarem esse cupom Vocês vão ter mais Desconto ainda Então É assim Maravilhoso Infelizmente No dia que vocês estarão Assistindo esse vlog A semana do consumidor Já vai ter encerrado Mas até hoje Está tendo Grandes promoções No site Então assim Eventualmente Surge alguma promoção Ou outra E aí eu vou deixando Mantendo vocês informadas Mas Vale Conferir já o site Porque com desconto De 15% O preço já fica muito bom Eu estou muito Muito, 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 muito Muito feliz O pote que chegou aqui agora E esses sachês Eu comprei mesmo Porque Eu consumo bastante Então já é uma marca Que está presente Aqui no meu dia a dia Para não me deixar mentir Olha o tanto de pote Que tem aqui no armário É uma marca que eu consumo Muito, muito, muito Então Já fica aí Essa é a dica para vocês Eu gosto muito E aí se vocês quiserem Dicas de sabor Buttercooks Até o momento É o meu preferido Não sei se chocolate branco Vai tomar aí A posição Porque eu já vi muita gente Falando muito bem Mas por enquanto Buttercooks É o meu preferido Gosto muito de doce de leite Também Para fazer caldinha Para consumir Hoje eu botei no No mousse de maco Já e também ficou perfeito O de coco É uma opção Que eu comprei Durante muitos anos Latas assim Seguidas Porque eu já sabia Que era bom E eu nem arriscava Outro sabor Porque na época Eu tinha uma lata só Um sabor só Que era o que eu tomava E coco É muito, muito, muito Versátil Então Fica essa dica aí Desses três sabores Caso vocês queiram experimentar E E vale também Comprar Os sachezinhos Porque é uma oportunidade De provar Antes de investir Na lata Maior Então espero que vocês Fiquem felizes aí Com essa notícia Assim como Eu fiquei do lado de cá E comprem muitos Waze Porque É incrível E ajuda muito A consumir bastante Proteína durante o dia Our hearts beat To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in my heart We want to chase the night We want to chase the night We want to dance to the night Call the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Now the morning We want to chase the night We want to dance to the night Call the stars from the sky Just two hearts running Vim aqui jantar Comi um macarrãozinho Um macarrão que eu fiz na segunda-feira Ainda tinha hoje Mas Um pouquinho só Daí eu já acabei E aí pra mudar um pouquinho assim a cara Eu só coloquei na frigideira Coloquei um pouquinho de creme de leite Daí ele já tava com o molhinho vermelho Coloquei um pouco de frango E jantei Daí Eu já tava jantando e pensando Ah, amanhã cedo eu arrumo a cozinha Vou dormir com ela assim mesmo Tudo bem E aí depois eu falei Quer saber? Deixa eu arrumar logo E aí a mesma coisa Pra fazer amanhã cedo E é incrível Que a gente nunca se arrepende Então Coloquei um vlogzinho aqui pra assistir Enquanto o vlog ia correndo Fui esvaziar a lava-louças Que tava com a louça limpa Já coloquei a louça ali dentro Lavei as louças que precisavam na mão Troquei o lixo da pia Aproveitei pra passar um paninho de álcool ali na bancada E agora a cozinha em ordem Linda e maravilhosa Agora são 8h20 E eu vou tomar meu banho Pra já deitar Pra dormir Porque Coloquei ali no papel Tudo que eu preciso fazer amanhã Né? Esses próximos dias vão ser mais corridinhos Porque A gente viaja na quinta E eu quero conseguir Adiantar E deixar Por exemplo O vídeo de sexta-feira Do canal Já editado na quarta Então pra isso precisa Já estar gravado Editado Enfim Então eu fui Entender ali tudo que eu precisava fazer Amanhã Né? E nos próximos dias E coloquei pra eu acordar simplesmente amanhã 5h da manhã Então Vou levantar às 5h pra ir pra academia Enfim E essa partezinha da manhã Antes de eu sentar pra trabalhar E editar esse vídeo Que vocês estarão assistindo logo mais Eu vou continuar gravando esse mesmo vlog E aí você já acompanha esse meu iniciozinho de semana De uma semana bem corrida Com uma super viagem No final dela Então Daqui a pouco Eu apareço aqui de novo Bom dia 5h e 15h da manhã Acordei 4h45 Primeiro despertador Daí fiquei Já enrolando assim na cama Pra levantar às 5h Que seria o meu segundo despertador Levantei Já coloquei minha roupinha de treino Pra eu descer daqui a pouco Vou tomar Minha Avinha Em jejum E vou tomar o super coffee Eu estou sem leite líquido Então eu vou fazer o meu super coffee Com leite em pó E vou fazer nessa Leiteirinha aqui Ela é um Espumador de leite Tem um Uma coisinha aqui Tipo de um mixer Bem parecido Com o motorzinho assim do mixer Desse tipo de mixer aqui Então Essa hélicezinha aqui É bem parecida com o que vem aqui dentro E a função disso aqui É basicamente Fazer espuma no leite Daí eu vou colocar aqui Primeiro um pouco de água E vou ligar aqui Pra ela Esquentar Não vai fazer espuma Óbvio Porque é uma água Mas ela Vai rodar aqui Daí eu vou colocar um pouco de leite E um pouco de super coffee E um pouco de limão Homem commented Tá muito escuro aqui A ideia Agora é eu descer pra treinar Agora são 5 e 23 Quero descer 5 e 6 5 e 35 por aí Faço meu treino De uma hora no máximo Assim que é o tempo que eu passo na academia E aí eu já vou direto ao supermercado Pra comprar algumas coisinhas E aí quando eu voltar do mercado Eu tomo meu café Tomo meu banho E aí sento pra trabalhar E aí na parte da tarde eu preparo as comidinhas Que vai ser basicamente só fazer arroz hoje E fazer alguma proteína Porque eu acho que vai ser o bife Acebolado E aí não sei, tô pensando em mais alto aqui com vocês Deixa eu tomar o meu supercoffee Pra eu poder descer Fui pra academia Treinei Fui ao mercado Agora eu estou em casa São 7 e 40 Mostra aqui exatamente o que eu comprei E eu entrei pra comprar Algumas coisas Saí exatamente com essas coisas Não comprei nada Além do que eu entrei pra comprar Me conta aí se vocês são assim Ou se vocês sempre acham Alguma coisinha que tinha esquecido De colocar na lista Também Comprei Uma bandejinha Pra fazer um bife acebolado Leite Arroz Uvas Banana Da prata Duas bandejinhas de queijo Cenoura Alface E cebola Então essas aqui foram as minhas compras Basicamente banana e uva de fruta Pra gente ter durante a semana Comprei bastante Considerando que são só 3 dias Mas a banana na quarta-feira Se a gente não acabar Eu congelo Então já comprei até pensando nisso mesmo Porque é sempre bom ter banana congelada E eu estou sem nenhuma aqui E as uvas Eu acho que a gente come Isso aí nos próximos dias Tendo em vista que só vai ser essa fruta Basicamente que a gente vai ter aqui pra comer Mas também se não acabar Dá pra congelar Ou então colocar Enfim, minha mãe que vai vir aqui cuidar das gatas Depois ela pode levar também Se acabar sobrando aí na geladeira Daí ovos a gente ainda tem aqui Então precisa acabar Até o final Dessa semaninha curta que a gente tem E pão Que é outra coisa que a gente come bastante Aqui no café da manhã Ainda tem esses Que também é suficiente aí Pro restante desses dias E é isso Agora eu vou tomar café da manhã Vou fazer acho que um shake Com banana E aí já vou Inclusive tomar banho Pra sentar no computador E eu tô feliz Que eu consigo cumprir certinho Aqui meu cronograma De horários E essa é uma dica Inclusive Que eu deixo pra vocês Que eventualmente As pessoas me perguntam Como que Eu faço pra acordar cedo Como que é minha rotina Algumas coisas que eu gosto Sempre de De falar Assim Que pelo menos funciona muito pra mim É Pra acordar cedo Precisa dormir cedo Então ontem Vocês viram É a hora que eu encerrei aqui as coisas Depois logo fui tomar banho Deitei Não demorei pra dormir Então eu só vou conseguir acordar Cedo e descansada No dia seguinte Se eu for dormir cedo Então Pra eu estar bem Eu preciso dormir pelo menos 7 horas de sono Ter pelo menos 7 horas de sono E o principal Pra mim mesmo É Ter muito bem Claro Assim O porquê De eu ter que acordar cedo Porque se não tiver um motivo Muito específico Não Na hora que a gente acordar Assim Na hora que o despertador tocar A gente fala Ai Eu vou dormir mais um pouquinho Porque dá pra fazer isso depois Não precisa ser tão cedo E tudo mais Então Pra mim Hoje Em específico No dia de hoje Eu anotei Muito certinho Qual seria a minha rotina Do dia E se eu não acordasse Às 5 Eu não ia conseguir cumprir Com tudo que eu precisava Então Foi literalmente assim Ah Innegociável Eu preciso acordar Esse horário Então assim Ter isso muito bem definido Ajuda muito Então hoje Minha rotina é muito mais flexível Então por vezes Eu botei o celular Pra despertar E falei Não Deixa eu dormir mais um pouquinho Porque dá pra fazer depois E realmente deu Então Eu não fui pra academia Nesse contexto Às 6 Mas eu consegui Às 7 Consegui ir às 8 Em algum dia em específico Então assim Óbvio que até nesses dias Dá uma bagunçada Um pouco na rotina Que eu tô acostumada Mas dá Tudo Tudo dá um jeito Quando eu trabalhava CLT Que eu precisava Estar sentada Na frente do computador Às 9 Se eu não fizesse isso O meu dia Assim Eu não ia conseguir fazer Em outro horário Porque às 9 Eu precisaria estar sentada Na frente do computador Então É realmente Setar O que você quer fazer O que você precisa fazer Naquele horário E colocar o celular Pra despertar E realmente levantar Então hoje Eu tinha muito certinho Que eu precisava acordar Às 5 Pra eu poder ir pra academia Por volta das 5h30 5h40 Pra eu poder ir pro mercado Depois Pra eu estar em casa Nesse horário aqui A tempo Pra eu tomar meu café Pra eu tomar um banho Pra eu estar Às 8h30 9h Em específico Assim No máximo 9h Sentada na frente do computador Então é isso É realmente ter muito bem Estruturado Tudo que precisa fazer Porque isso ajuda Muito, muito, muito mesmo E uma outra Dica Que casa muito com isso Também Que eu já falei Em outros contextos Quando eu tava falando Sobre hábitos É Fazer o que A metodologia O livro que eu li Que chama Hábitos Atômicos Chama de Empilhamento de Hábitos Então é você Simplesmente colocar O que você quer fazer Depois de uma coisa Que você já está Muito acostumada a fazer Então Ter muito claro Que eu vou acordar E assim que eu acordar Eu já vou escovar meu dente Porque é uma coisa Que tá muito associada Então Já levantei Já fui pro banheiro Já escovei o dente Depois que eu fizer isso Eu já vou Vestir minha roupa Que eu já vou deixar no banheiro Então eu já vou colocar Na roupa de treino E aí você vai colocando Sempre uma coisa Depois da outra E aí você consegue Estabelecer A sua rotina O seu hábito Isso se torna natural Então você saber que Depois que eu escovei o dente De manhã Eu preciso vestir Minha roupa de treino Então assim Já tá condicionado Depois que eu vestir Minha roupa de treino Eu tomo O meu café Eu tomo Eu tomo o super coffee Eu tomo o shake Que eu quero tomar Enfim Tomo o que for Pra eu ir pra academia Então assim Se eu tomei tal coisa Eu sei que é a hora De ir pra academia Sabe? Então assim Nosso cérebro mesmo Nosso corpo Vai se condicionando A essas coisas Que acontecem Uma depois das outras Existem coisas Que acontecem Isso de forma muito natural Na nossa vida já Então por exemplo Antes de deitar Pra dormir Eu escovo o dente Então assim Eu sei que Isso é o que acontece Antes de eu deitar Então assim Eu sei que Ah, nossa Tá na hora de dormir Tô com sono Vou deitar Vou escovar o dente Então eu escovo o dente Faço ali meu skin care E eu sei que ali Isso já é uma etapa Que antecede O deitar pra dormir Fica essa dica aí Caso vocês queiram Tanto adquirir Incorporar novos hábitos Na rotina de vocês Quanto a dica aí De como conseguir Acordar sempre Espero que ajude Meu queridíssimo Whey de buttercooks Eu coloquei leite Morango Whey E uma banana Como o leite Tá quente, né Porque eu acabei de comprar A banana também Não tá congelada Aí eu coloquei os morangos Que eu também gosto Do sabor, óbvio Mas principalmente Pra deixar ele geladinho A cremosidade disso É um absurdo Sério É muito um milkshake Vou agora tomar aqui Meu café da manhã E hoje Teremos mais novidades Neste espaço aqui Hoje tá marcado Pra chegar O sofá Que vai ficar Aqui nessa parede E também Cortinas Para Essa parede Aqui Então eu acho Que vai ficar Incrível E principalmente A cortina Nesse cantinho Aqui Vai dar muito 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 Um aconchego Pra esse Pra esse espacinho E essas cortinas A gente já tinha Na nossa antiga casa Antes da gente morar Em São Paulo A gente morou Numa casa No interior Por seis meses Nessa época Eu não gravava Conteúdo pra cá Então não tem Vídeos daqui Mas eu já Fazia Já produzia Conteúdo no Instagram E aí de forma bem resumida Eu morava com o Matheus Aqui, né? Num apartamento Em Salvador A vida toda Eu morei aqui E aí a gente resolveu Se mudar Pra um lugar maior Como a gente Trabalhava de casa Ficava muito tempo Dentro de casa A gente falava Vamos morar um tempo Numa casa Vamos Mudar um pouco Mas já que nossa vida É dentro de casa E a gente pode morar Em qualquer lugar Vamos morar numa casa maior Ter a experiência De morar Num lugar diferente Daí a gente resolveu Alugar uma casa Em Santo Estevão Que é a cidade Da família De Matheus E... A gente, ah, vamos Viver essa experiência De morar lá Durante um tempo E aí a gente foi pra lá Moramos por seis meses Porque logo veio A oportunidade De a gente ir pra São Paulo Somado a isso A dona da casa também Pediu a casa de volta Com três meses Da gente morando lá Simplesmente Daí a gente combinou Com ela Mais três meses E ficamos lá seis meses No total E já nos mudamos pra São Paulo E aí nesse contexto A gente tinha uma... Tinha cortina na casa toda A gente imobiliou a casa toda E aí as cortinas ficaram paradas Desde então Porque em São Paulo Não fazia sentido a gente colocar Tinha cortina lá já E aí aqui até então Também não tinha pensado em pôr Mas quando eu comecei A colocar os móveis aqui Eu falei Nossa, a cortina ia ficar perfeita Daí o rapaz veio aqui Semana passada Da empresa que a gente colocou Pra reformar a nossa própria cortina E adaptar pra cá Então vai ficar perfeito E ele falou que vem hoje já Pra colocar Vamos ver E aí no próximo vlog Vocês verão novidades Se Deus quiser E é isso pro vídeo de hoje Espero muito que tenham gostado De acompanhar mais esses diazinhos Aqui comigo Essa semana vai ser muito, muito, muito especial Então espero que vocês estejam por aqui Pra acompanhar tudo E já clica no joinha se você gostou Comenta muito, muito, muito Aqui embaixo o que você achou Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo E lembrando que Eu tenho um cupom agora Na Dux Pra vocês garantirem aí Os Waze de vocês E muitas outras coisas Que tem no site também Ao longo aí dos próximos vídeos Eu vou mostrando mais novidades Que eles também têm por lá E pra vocês terem 15% de desconto Cumulativo com as promoções do site Natia de Vídeos É o cupom Vou deixar o link aqui no box de informações Também pra vocês irem atrás E era isso Eu vejo vocês nos próximos vídeos Tchau